Olá, pra você que acompanha a Folha de Londrina nas redes sociais do folhadelondrina.com.br e também, claro, na versão impressa, nós temos o projeto do Folha Veste, parceria da Folha de Londrina com o Colégio Marista de Londrina, todas as segundas-feiras, material novo pra você estudante, pra você candidato, que vai prestar o vestibular UEL 2022, no dia 6 de março. O assunto de hoje, as obras, as leituras obrigatórias para o vestibular 2022. E nós estamos conversando por telefone com o professor Celso Pagnan, ele que é do Colégio Marista. A gente sempre conversa com o professor Nilson Douglas Castilho, mas, claro, que alguns assuntos mais segmentados a gente conversa com os professores de cada disciplina. Professor, boa tarde, primeiramente, obrigado pela sua atenção conosco e vamos falar, então, a respeito das obras que são cobradas pela nossa Universidade Estadual de Londrina no vestibular. A UEL tem alguma rotatividade das suas obras e nós temos aqui, então, 10 que estão disponíveis lá no site da COPS para que os candidatos façam a procura das obras e também a sua posterior leitura. Professor, baseado no dia a dia das suas aulas com os alunos lá no Colégio Marista e também, claro, com o que preconiza o Manual do Candidato. O que a UEL espera que os alunos devam considerar, então, destes textos literários para a prova do vestibular? Fique à vontade, o espaço é seu, professor. Ok, boa tarde. Bom, então, assim, como são 10 livros, e são livros que estão relacionados a períodos literários diferentes, contextos diferentes, então, é claro que isso deve ser levado em consideração. Porém, a gente observa aqui que há alguns títulos que têm como temática a questão do racismo, também a questão do machismo versus o feminismo, não é? Além de aspectos econômicos, sociais e econômicos. Então, vou dar um exemplo. Se a gente pegar aqui, pegando lá no barroco, o Gregório de Matos tem como os poemas escolhidos do Gregório de Matos, que é um poeta barroco do século XVII, 1630, 1640, 1650, essa época. O Gregório de Matos vai trabalhar bastante a questão social, econômica, na Bahia, onde ele morou, e também vai falar sobre a questão racial, já que o Brasil estava em processo de formação. Não que ele era um escritor, a gente não vai considerar um escritor antirracista, mas ele acaba abordando a questão racial nos seus poemas, a questão indígena, a questão do negro escravizado, do português e da miscigenação. E de que maneira essa miscigenação foi formando o brasileiro. Nem sempre o Gregório de Matos via isso como positivo, a miscigenação. Mas ele retratava porque era o que acontecia. Depois a gente vai ter aqui, já no século XIX, o livro do Aloysio Azevedo, Casa de Pensão, que não tem como temática a questão racial de maneira específica, mas acaba abordando isso em alguns momentos. É até interessante porque o Aloysio Azevedo escreveu também um livro chamado O Curtiço, que tem como personagem principal a Rita, um dos personagens principais, a Rita Baiana. E a Rita Baiana aparece em Casa de Pensão, já como uma mulher negra e que está sujeita aos caprichos masculinos. Só que Casa de Pensão vai trabalhar mais a questão da sexualidade, depois eu falo também. Aí temos o Lima Barreto, Clara dos Anjos. Clara dos Anjos é um livro de 1922, é um livro pré-moderno, é o último livro do Lima Barreto, ele nem chegou a publicá-lo, foi publicado posthumamente em 1952, mas o livro é de 1922. E tem como personagem essa moça chamada Clara dos Anjos, que é uma moça do subúrbio, filha de um carteiro, ou seja, uma pessoa de classe média baixa, é uma moça negra e que faz 18 anos, e que é seduzida por um malandrão, a ideia do malandro carioca. Mas esse malandro, no caso, é o Cassie Jones. Ele é um homem branco, também de classe média, seria já classe média média, mas cuja mãe acredita que eles pertençam à dobreza inglesa. Tanto que o nome dele é Cassie Jones, um homem inglês. Isso não é verdade, mas o fato dela acreditar já vale. E o próprio Cassie Jones se considera o galã, o conquistador, as mocinhas, inclusive ele tem várias moças a quem ele deixa grávida. E a Clara dos Anjos vai ser mais um alvo do seu desejo, por como moça negra e pobre está ali apenas para servir esse rapaz. Inclusive as moças, as mães das moças vão reclamar com a mãe dele, dona Salustiana, e ela tem um discurso extremamente machista e racista. Ela fala, olha, o meu filho não tem nada com isso. Vocês é que quiseram ficar com ele, vocês é que quiseram sair com ele, e que, portanto, ele não tem culpa de nada. Vocês é que se virem, inclusive tem uma frase bastante forte, ela diz assim, se você acha que o meu filho, descendente de um lorde inglês, vai se casar com uma negra pobre, não é uma temática, o Lima Barreto era negro, então ele vai abordar essa temática. Depois nós temos aqui ainda, mais já no século XX, Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, que é uma narrativa autobiográfica da própria Carolina, é um diário mesmo, o Quarto de Despejo, o diário de uma favelada. Ela, como mulher negra, pobre, favelada, morava na favela do Canindé, para quem conhece São Paulo, fica ali próximo ao estado da Portuguesa, próximo da região ali do Tietê, da rodoviária do Tietê, e antigamente lá tinha uma favela, e é onde se passa essa história. Depois teve o projeto Singapura, do governo Paulo Maluf, as favelas foram derrubadas, e deram lugar a construções, em alvenaria, em prédios, um projeto Singapura. Mas ela não viveu esse momento, então ela era da época da favela mesmo, e ela conta ao dia a dia dela, como mulher negra, mãe solo, de dois filhos, e as dificuldades desse público, em conseguir trabalho, em conseguir dinheiro, em conseguir sustentar os filhos. E ela tem várias frases também, em que ela parte da perspectiva, de quem passa fome, de quem tem, enfim, só de algum tipo de preconceito, por exemplo, há um episódio, nesse livro, em que ela vai comprar carne, ela tem dinheiro, ela tem dinheiro para comprar carne, ela vai ao açougueiro, e o açougueiro fala, nós não temos essa carne, não me lembro agora qual é a carne, eu falo, tipo alcatra, não, que nós não vendemos alcatra, é uma carne mais nova, de primeira, e aí o que você tem? Ah, eu tenho aí a 100, que é uma carne de segunda, aí ela compra, na sequência vem uma mulher branca, e fala, eu quero um quilo de alcatra, pois não, minha senhora, aqui está, e a Carolina ouve, e ela briga, é porque o dinheiro do pobre, do preto, não vale igual a pessoa rica, branca, não sei o que, então você tem essa questão, é um relato real, verdadeiro, realmente é um diário, não é ficção, e depois a Carolina escreveu alguns livros, mas esse livro se tornou, o livro base dela, da literatura dela, em que ela vai abordar a condição da mulher, da mulher negra e da mulher pobre no Brasil, não é? Bom, ainda nessa linha racial, há um Mário de Andrade contra os novos, ele não vai abordar exatamente a questão racial, mas ele vai abordar, diretamente, mas ele vai abordar de como que os trabalhadores, eu tenho um conto chamado primeiro de maio, como os trabalhadores do Brasil, sofrem preconceito, e muitas vezes os trabalhadores são negros, por razões econômicas, desde a escravidão, quer dizer, trabalham, o serviço braçal, o serviço mais pesado, não é? Ganham mal, então o primeiro de maio, é um conto que trata sobre a comemoração, do dia dos trabalhadores, que não chega a ser uma comemoração, porque a polícia, é a época do governo Getúlio Vargas, então há todo um clima de vigilância em relação ao movimento dos trabalhadores, eles podem comemorar, mas não podem manifestar, há também toda uma preocupação com o possível comunismo, no Brasil sempre essa ideia, o Brasil vai virar um país comunista, e o Cicetão nunca virou, mas na cabeça das pessoas é o que acontece. E finalmente nós temos aqui José Eduardo Agualuza, que é um escritor angolano, ele não é negro, mas ele trata da questão da negritude também, no livro Vendedor de Passados, esse livro vai abordar a questão racial, obviamente, mas vai abordar também a questão histórica, da formação de Angola, a colonização portuguesa, a guerra civil, Angola se tornou independente com o fim do governo Salazar, em Portugal, em 1974, houve uma guerra civil, envolvendo as grandes potências, na época a União Soviética e Estados Unidos, então, no fim, o grupo comandado pela União Soviética ganhou a guerra, passou a comandar Angola nos primeiros momentos, mas todo esse processo de guerra, de invasão, do estrangeiro, do homem branco, do português, perpassa o livro, e há um, por que o Vendedor de Passados? Porque a ideia é resgatar o passado, a identidade angolana, quer dizer, é quase como um romantismo, no século XXI, em Angola, esse livro aqui, ele é, é um livro recente, então, nós temos essa questão da negritude, mas há, como eu disse, as questões econômicas, então, por exemplo, o Gianfrancisco Guarnieri, eles não usam black tie, black tie, como sabe, é uma roupa, uma roupa aí de elegante, de alto padrão, utilizado normalmente em festa, steinlite, e eles não usam, portanto, são os pobres, é a história, basicamente, de trabalhadores também, que moram em favela, e a luta para conseguir melhores condições de trabalho, então, eles têm uma greve, vamos falar da greve, e ao mesmo tempo, há personagens que querem sair, dessa vida, não querem fazer greve, querem descer o morro, e morar na parte litorana, quer dizer, o Rio de Janeiro tem o morro, a parte litorana, Copacabana, então, Ipanema, então, então, eles não usam black tie, trabalham essa questão mais social, e econômica, não chega a falar exatamente da questão racial, mas ela também está ali, então, veja, você tem aqui narrativas diferentes, mas que dialogam de uma maneira ou de outra, então, é muito possível as questões abordarem essa temática a partir desses ângulos de visão, a partir dessas perspectivas. E, professor, eu vejo assim, pelas suas explicações também, por algumas anotações que eu fiz, que nós temos uma diversidade muito grande aqui, de gêneros, de perfis de autores e de períodos, então, até tinha anotado aqui o José Eduardo Agualuza, ele é um angolano, então, a gente pode colocar que pela idade dele, ele tem 60 anos, ele já é um escritor, já é contemporâneo. Nós temos o Mário de Andrade, que foi um dos fundadores do modernismo, nós temos aqui a Lucy Collin, que ela é curitibana, inclusive, tem 57 anos, o Gianfrancisco Guarnieri, é um italiano naturalizado brasileiro, eu lembro dele fazendo novelas, por exemplo, já faleceu, já faleceu, nós temos a Carolina Maria de Jesus, que, pelo que eu vi, foi uma das primeiras escritoras negras, o Gregório de Matos, que remete lá ao barroco, tem o romantismo ali no Camilo Castelo Branco, sempre foi um foco da UEL, essa diversidade, e eu te pergunto isso, professor, porque olhando as obras literárias cobradas por outras faculdades, como a FUVEST, eu já percebi aqui, Machado de Assis, que eu sei que a UEL vira e mexe e cobra também, Graciliano Ramos, eu senti, se eu não estou enganado, pelas minhas anotações, que tem muito mais autores, da época do modernismo, e talvez um pouquinho antes, eu já percebo a UEL com autores mais contemporâneos, ou com uma diversidade maior, sempre foi o foco da universidade, ou acabou sendo algo pontual para o momento? Tem sido esse foco, o último dos últimos vestibulares, tem sido esse foco, realmente, você tem Vendedor de Passados, é um romance, Contos Novos, como disse, são contos, Casa de Pensão, é um romance, claro, dos Anjos 1, uma novela, Amor de Perdição, uma novela, a palavra, algo, são poemas, eles não usam Black Time, é uma peça de teatro, o arte de despejo é um diário, poemas, sim, poemas, poemas líricos, satíricos, histórias que os jornais não contam, são crônicas, então você tem uma diversidade de gênero, e você tem uma diversidade de estilos, sem dúvida, realmente, você tem aqui o Barroco, no Gregório de Matos, o Arcadismo não está contemplado, aí vai ter o Romantismo, com o Amor de Perdição, sobre o qual eu acho que já falo um pouquinho, aí vai ter Casa de Pensão, que é Naturalismo, Clara dos Anjos, Pré-Moderno, Contos Novos Moderno, e todos os outros livros, já são literatura contemporânea, a partir dos anos 50, 60, se fala literatura contemporânea, a Lúcia Collin mesmo, esse livro é de 2016, a palavra álcool, do Aga Lusa também, de 2018, então é um livro bem recente, então veja só, vamos pensar assim, o Gregório de Matos, ele escreveu poemas líricos, religiosos, líricos amorosos, e líricos satíricos, ele era conhecido como Boca do Inferno, por quê? Porque nos poemas satíricos, ele falava mal de todo mundo, ele escrevia, falava sobre o governador, falava sobre o nobre, sobre o pobre, sobre o negro, sobre o índio, sobre o padre, sobre a igreja, então, inclusive por conta dos poemas satíricos, ele foi expulso do Brasil, na época, havia, né, leis, trata colônia, que previam a expulsão, hoje em dia as pessoas mandam os outros para outro lugar, vai para a Venezuela, aquela coisa toda, na época, mandava mesmo, não para a Venezuela, mandava para Angola ou Moçambique, o Tomás Adão Gonzaga, lá do Arcanismo, no processo da Inconfidência, foi enviado para Moçambique, ele não podia voltar, o Gregório de Matos pediu perdão, foi perdoado, mas ele não pôde pisar mais na Bahia, e ele teve que morar em Recife, onde morreu pouco tempo depois, e é uma diversidade de poesia, porque a poesia lírica, vai falar do amor, mas vai falar da religião, dos conflitos do barroco, conflito entre carne e espírito, entre desejo e realização do desejo, entre o querer e o não poder, então são poemas que abordam essas temáticas, a questão religiosa, o pecado, ele tem muitos poemas que falam assim, eu pequei Senhor, mas não porque pecado da voz alta, clamem, seguindo espírito, pois quanto mais tenho delinquido, gostei em me empenhar, perdoar, empenhado, perdoado, uma coisa assim, ou seja, quanto mais peco o Senhor, mas o Senhor me perdoou, perdoa, então está tudo certo, aí nós chegamos aqui ao barroco, no amor de perdição, Camilo Castelo Branco, escreveu essa novela na cadeia, é uma história meio autobiográfica, não é totalmente não, é a história do Simão e da Tereza, o Camilo, ele era, ele se torna um amante, de uma mulher casada, ela era uma mulher jovem, e que, casado com um homem bem mais velho, em Portugal, na época, o adultério no Brasil também, era crime, a pessoa podia ser presa, e é o que aconteceu, o Camilo foi preso, ficou um mês na cadeia, e nesse mês, ele escreveu o Amor de Perdição, que conta a história, de um amor, de adolescente, mas, que como o nome diz, vai elevar, os jovens, a perdição, a morte, é um Romeu e Julieta, afinal, o Simão e a Tereza, pertencem a famílias inimigas, o pai da Tereza, quer que eles se casem, com o Baltazar, o primo dela, ela fala, eu não quero casar com o Baltazar, eu quero o Simão, e o pai fala, com o Simão, você não casa, então você vai para o, vai virar freira, vai para o convento, então você, eu vou ser freira, e é o que acontece, ela vai para o convento, no convento, ela encontra, o Gregório, o Simão consegue, por meio de uma amiga, trocar correspondências com a Tereza, então ela escreve cartas para ele, ele para ela, e eles vão se falando, se falando, num episódio, em que a Tereza, estava sendo trasladada, da cidade dela, para o Porto, para a cidade do Porto, o Baltazar, estava indo junto, o Simão aparece, e acaba matando o Baltazar, e por isso, ele é condenado à morte, por esse assassinato, como ele era nobre, a família consegue, que o irmão dele, particularmente, que era advogado também, consegue fazer com que ele, troque a morte, pelo decreto, ou seja, ele teria que ficar, 10 anos em Macau, é uma outra colônia, portuguesa, e ele tinha 19 anos, ela tinha 16 anos, então assim, 10 anos para sair, ele voltaria, mas aí, na partida, já no navio, ele consegue ver, a moça, acenando para ele, do convento, e vê que ela desfalece, e ele morre também, ali do coração, com 19 anos, enfim, então é uma coisa assim, exagerada, bem típica do barroco, perdão, é um fato interessante, porque esse livro, aborda as mudanças, que aconteceram na Europa, porque o Simão, era nobre, mas ele era partidário, do Napoleão Bonaparte, ou seja, ele era partidário, das ideias burguesas, liberais, então você tem, essa conotação política, no livro também, para além da questão amorosa, já no caso, de casa de pensão, a gente já não tem o amor, nós temos o que? O desejo, o desejo, a história do Amancio, que é um maranhense, que tem 19 anos, também 20 anos, ele quer se livrar das garras da família, e ele quer estudar no Rio de Janeiro, e vai, e vai deixar a cidade dele, São Luís, Maranhão, ele era filho único, e muito rico, a família era muito rica, ele vai para o Rio de Janeiro, lá ele, começa a estudar medicina, e tal, mas ele não quer saber estudar, ele quer saber de farrear, só, ele quer saber de sair com mulheres, aí ele encontra, conhece um estudante, tinha uma casa de pensão, vai morar na casa de pensão, lá, mora com a gente, não sei o que, porque, ele, como é o nome dele, daqui a pouco eu lembro, mas enfim, o dono da casa de pensão, tinha uma irmã, a Amélia, que era uma moça já de 23 anos, que não era mais virgem, então você tem a questão da sexualidade, aí muito forte, que para nós hoje, não há nenhum problema, uma mulher de 23 anos, não ser virgem, não há nenhum problema, ela pode se casar, mas naquela época, o homem só queria mulheres virgens, para se casar, então você tem essa questão da sexualidade, do machismo mesmo, bom, o coqueiro, o João Coqueiro, o João Coqueiro, que é o dono, o irmão da casa, e o irmão dela, consegue articular uma situação ali, para que ele, o menino aí, o amâncio, fique com a Amélia, e realmente, eles têm lá, uma relação, vão até morar juntos, mas não se casa, nesse meio tempo, o pai morre, e ele fala, eu preciso voltar para São Luís, resolver, porque também, havia a lei, que a mãe não podia resolver, quem tinha que resolver, as questões financeiras, era sempre o homem, ou o filho mais velho, ou o tio, enfim, a mulher, ela não tinha a voz ativa, nessas questões financeiras, mas qual que era o medo, do João Coqueiro, que ele fugisse, e deixasse a irmã, sem casamento, aí já realmente, claramente, não era mais virgem, porque todo mundo sabia, que eles moravam juntos, e como é que ia fazer, quem ia querer se casar com ela, então, o João Coqueiro denuncia, o amâncio, é um termo, não se usa mais, mas era o termo da época, de floramento, ou seja, tirou a virgindade da moça, ela não era mais virgem, mas ele usou esse argumento, e tirou a virgindade dela, e não se casou, e na época, a lei criminal, previa isso, veja só, porque já foi a lei do Brasil, essas questões aí, até era para proteger a mulher, mas não era nada disso, se um homem, deflorasse, então, uma mulher, e não se casasse com ela, ele poderia pegar até, acho que quatro anos, se não me engano, de cadeia, mas se morasse na mesma cidade, se morasse em outra cidade, não, então, exemplo, ele morava em Maringá, veio aqui em Londrina, e acabou ficando com uma moça, voltou para a cidade dele, aí ele não ia preso, porque mora em outra cidade, e essas coisas, enfim, e aí ele, mas se casasse, aí ele não seria preso, então, o negócio era casar, era uma casada, era um crime de honra, bom, para finalizar, ele acaba, sendo preso realmente, vai ao julgamento, mas é absolvido, o irmão, fica muito bravo, vai lá e mata, o rapaz aí, o amâncio, é uma coisa toda assim, mas até então, aparentemente, seria uma perspectiva, de defesa da mulher, mas não é, são os valores machistas, que estão presentes no livro, e aí se contrapõe, a amor de perdição, de repente, a UEL pode trabalhar, o amor idealizado, quanto o amor sexualizado, porque aqui não é bem amor, seria apenas o desejo. E professor, nós temos aqui, algumas obras, que são remanescentes, do vestibular, de vestibulares anteriores, que são, Clara dos Anjos, o Amor de Perdição, deixa eu ver, o Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, acho que são essas três, se eu não me engano, que eu deixei aqui marcado, o senhor acredita, que tem algum motivo, em específico, elas têm um peso, uma importância maior, por permanecerem, da listagem anterior, e já gostaria de amendar, com outra pergunta, quatro dessas obras, também estão no vestibular, da UEN, que são Contos Novos, o quarto de despejo, eles não usam black tie, e a palavra algo, é algo regionalizado, talvez assim, ou foi apenas uma coincidência? Pode ter sido uma coincidência, sobre essa questão da mudança, isso é uma prática da UEL, manter a lista, a cada dois anos, e por exemplo, nessa vez, coincidiu, de três serem novos, e sete, perdão, três serem repetidos, e sete serem novos, no próximo vestibular, quando eles trocarem essa lista, é muito provável, que eles troquem, apenas os três, que já foram repetidos, e mantenham os sete, então há essa alternância, e assim sucessivamente, aí no próximo, troca sete, ficam três, e por aí vai, sobre essas escolhas semelhantes, é por conta mesmo, desse momento, como eu disse, a Carolina Amarela de Jesus, ela está presente, em vários outros vestibulares, também, por conta da temática dela, por conta de toda essa discussão, que a gente tem em torno hoje, da questão da mulher, da mãe solo, da questão da negritude, do racismo, da cultura, da pessoa, a perspectiva do outro, então é por isso, ela é uma autora, muito interessante, para se estudar, todas essas questões identitárias, agora, se você pega, a palavra algo, a palavra algo, são poemas, são poemas difíceis, para quem não tem costume, de ler poesia, não é uma leitura fácil, mas a dica que eu dou, é a seguinte, primeiro, a palavra algo, se você pega algo, vem de fidalgo, fidalgo é nobre, a palavra algo, portanto, ela quer dizer, a fidalguia da palavra, a nobreza da palavra, onde a gente encontra, a nobreza na palavra, na poesia, então, são poemas metalinguísticos, são poemas, que falam de poesia, e é interessante, porque ela tem várias referências, então, o leitor, mais, assim, digamos, habilitado, com maior competência, vai perceber, que ela faz referências, a Fernando Pessoa, faz referências, a Walt Whitman, faz referências, a Edgar Allan Poe, a Homero, a Vinícius de Moraes, Olavo Pilac, então, é um livro muito rico, do ponto de vista da metalinguagem, e também, do ponto de vista da intertextualidade, mas não são poemas fáceis, porém, é possível ler com atenção, chegar a uma interpretação, outra coisa, para a qual o estipulanteiro está atento, que ela, como mulher, ela escreve, muitas vezes, a perspectiva feminina também, então, é o olhar da mulher, sobre as questões, na sociedade, isso é algo que deve ser, né, observado, pode falar. Não, e o que está, e o que está também, já, na nossa conversa, né, professor, desde o início da sua fala, é que o aluno, realmente, ele tem que levar em consideração, e se atentar muito, a toda essa parte histórica, né, então, do período, não só artístico, literário, mais social do que o nosso país estava envolvido, né, porque esse contexto social e econômico, ele, direta e indiretamente, tem uma influência muito forte, em cima do autor, e ele, claro, vai transmitir isso aí para a obra. Exatamente, é isso mesmo, e é o, por exemplo, na, em Contos Novos, o Mário, escreve, muito, sobre a formação, intelecto-afetiva, dos personagens, e também vai passar pela questão da formação da sexualidade, vai passar pela formação social e econômica, o Mário de Andrade é um escritor dos anos 40, ele é do primeiro modernismo, dos anos 20, mas Contos Novos é de 47, então ele acaba abordando as questões políticas sem dúvida, como eu citei o primeiro de Mário, é um dos contos que está lá, mas, por exemplo, Frederico Paciência, Frederico Paciência é um conto em que ele aborda a questão da homossexualidade, da formação da sexualidade, mas também da questão da homossexualidade, que é outra temática identitária, contemporânea nossa. Então, os contos, eles podem tratar, os livros podem tratar de um momento específico, de quando foram escritos, mas eles têm também esse caráter atemporal, quer dizer, que valem para outros momentos. E, professor, a gente consegue colocar que, no geral, a grande parte dessas obras, então, elas têm como foco na parte social o racismo, então, pelo que o senhor explicou, grande parte dela? O racismo, as questões identitárias, não é? A questão do machismo, sem dúvida. Comportamento. E, consequentemente, o feminismo também, como contraponto, sem contraponto, no sentido de, claro, a busca da afirmação do discurso da mulher, da posição social da mulher, não como um discurso necessariamente contrário. E tem esses aspectos, e tem os aspectos sociais e econômicos. Agora, tem também, por exemplo, histórias que os jornais não contam. São histórias como a CIS Clear, aqui é interessante porque são crônicas, não é? São crônicas de 2000, 2001, mais ou menos. ele pegava histórias, tipo, isso a Globo não mostra, Sim, sim. Essa outra frase. Mas ele pegava, mas era piada, no caso, uma piada. Ele pegava histórias reais, histórias reais, que saíam no jornal, mas ele procurava, queria, mas o que será que aconteceu com aquele personagem, com aquele fulano? São vários, são vários crônicas, são mais de 50 crônicas, mas vou dar o exemplo de uma. Não me lembro agora o título exatamente, mas, enfim, é a história de um camarada que queria viajar de primeira classe, de avião. Ele nunca tinha viajado de primeira classe, era um sonho dele, juntou o dinheiro e resolveu comprar a passagem de primeira classe, não foi todo feliz, é a mesma história que realmente aconteceu, e durante o voo, uma pessoa faleceu. E o avião não tinha um local específico para colocar o falecido, e tinha que colocar na primeira classe. Quem que foi escolhido para trocar? O personagem em questão. Então, ele pagou a passagem de primeira classe, mas por causa de um morto, teve que viajar na classe econômica. É uma história real, isso realmente aconteceu. Só que o Moacir Esclina pega essa história e agora, o que será que esse personagem teria pensado? Como é que seria que ele teria se sentido? Quais são os pontos que não foram relatados pela reportagem, mas que a gente poderia pensar? Ele explora o imaginário, né? Exatamente. São histórias que os jornais não contam, porque uma notícia jamais iria dizer que o rapaz que queria viajar de primeira classe ficou muito frustrado e não conseguia dormir mais direito, coisas do tipo. O jornal não vai abordar isso, né? Sim. Mas na crônica ele pode abordar. E várias outras coisas. Por exemplo, tem uma crônica de um casal que queria se separar e não sabia como. Enfim, a mulher queria, na verdade, o rapaz até queria ficar com ela e tal, ela parece que não queria. E aí ele resolve escrever uma carta e ela escreve também uma carta. e dessas cartas o rapaz espera que ela se declare para ele e na verdade acontece justamente o contrário. É que essa também virou uma notícia porque tinha um fato inusitado, parece que a carta foi enterrada, depois foi achada e tal. Então aí ele imagina o que será que teria acontecido com esse casal depois, né? Então histórias que os jornais não contam são histórias inventadas a partir de histórias reais. São crônicas. E aí você vai ter um lado meio, pode ter um lado lírico, não é? Pode ter um lado cômico, irônico. Então há vários aspectos que são explorados pelo escritor. O Moacir Escrier é um escritor gaúcho, já falecido, ele era médico de formação, é judeu, e ele traz esses aspectos para as narrativas dele, né? O Moacir Escrier ficou conhecido como um escritor do humor judaico, né? O judaísmo tem um tipo de humor mais específico que muitos escritores exploram. Um exemplo no cinema, né? O Woody Allen, né? Então, esse humor mais sutil, irônico, e o Moacir Escrier vai por essa linha. E professor, pensando a partir de hoje, assim, final de janeiro, e até a data da prova, que dicas, que orientações o senhor pode dar para os candidatos no sentido de conseguir absorver mesmo a ideia dessas obras, o que elas queriam transmitir para os seus leitores, e como transformar isso para um bom desempenho na prova? Bom, o ideal, claro, seria ter lido tudo, não é? Isso, claro. Ter lido todos esses textos. Mas vamos imaginar, a pessoa que não conseguiu ler outras matérias também para estudar, e pandemia, e todo esse nosso contexto de dificuldades, a dica é fazer um roteiro. Então, aqui, pegar as obras, fazer um roteiro de escolas, né? Como eu falei, Gregor de Márcio Barroco, o Camilo Castelo Branco, Romantismo Português, a Luísa Zevedo, Naturalismo. Buscar informações sobre essas escolas literárias, as características, tentar explicar o porquê que essas obras pertencem a essas escolas, então, buscar informações em fontes confiáveis, em livros, não é? Mas, principalmente, livros didáticos e tudo mais, e aí fazer as relações. É cobrada a história, sim, pode ser cobrada a história, como eu contei aqui, pelo menos de dois livros, aí contei um pouco mais a história, o enredo, mas principalmente a relação com o contexto e a relação com a escola literária. E outra dica é a interpretação. Eu gosto muito de cobrar a interpretação, então, põe um trecho de um poema, põe um trecho de um romance, de um conto, e faz uma pergunta específica da interpretação. Então, interpretar já é um processo um pouco mais complexo, né? Mas a dica é ler com muita atenção. Como a resposta vai estar lá, né? São questões objetivas. Lendo com atenção, você consegue eliminar os detratores, né? Quer dizer, aquelas respostas que estão erradas, e chegar à resposta correta. Ou ir direto, é claro, na resposta correta, com uma leitura bastante atenta. E fazer bastante anotações. Uma dica também, mapa mental, porque daí você consegue visualizar os personagens, quem fez o quê, as características, por exemplo, a Lúcia colinha, a palavra, alguns, muitos poemas, né? É como a gente falar aqui, de poema por poema. mas você pode pegar, né? Algumas características, ler alguns poemas, estabelecer relações. Por fim, como foi o início da nossa conversa, eu procurei mostrar que muitas obras estabelecem um diálogo, ainda que não explícito. Então, o diálogo da temática, né? Racial, da temática feminista, machista, etc. Então, é importante que o vestibulando perceba essas relações, esses diálogos possíveis. Inclusive, no último vestibular, caiu questão abordando, fazendo essa relação entre três ou quatro obras. Bacana. Bom, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, professor Celso? Fique à vontade. Não, assim, como eu disse aqui, o ideal é sempre ler todas as obras, mas, realmente, caso não seja possível, se preparar bem, se preparar bem, fazendo, então, esse mapa mental de cada obra, você tendo, ali, uma visão de conjunto entre as obras, né? E ler e interpretar é um processo lento. Então, não adianta ter pressa. É porque, às vezes, a palavra, tem uma palavra que vai indicar o caminho. Então, a dica é, realmente, observar o sentido de palavras-chave, né? Do texto que foi selecionado. Às vezes, não cai texto. Às vezes, a pergunta é de memória. Quer dizer, vai ver se você consegue se lembrar dos personagens, do enredo. E aí, com o mapa mental, você, pelo menos, vai ter aí um caminho, né? Sabe, mais ou menos, do que se trata para não confundir os livros, confundir os personagens. Muito bem. Nós conversamos com o professor Celso Pagnan, falando a respeito, então, das leituras obrigatórias para o vestibular UEL 2022, todas as dez obras, que, inclusive, estão listadas do manual do candidato. Professor, um prazer falar com você. Muito bacana as suas explicações, os seus apontamentos, também, a respeito dessas obras. eu, particularmente, gostei bastante. Então, gostaria, novamente, de agradecer a sua disponibilidade de falar conosco. E nós, aqui, eu falo em nome da Folha de Londrina, nós estamos à disposição de vocês, professores do Colégio Marista. Tudo bem? Ok. Eu que agradeço, também, a oportunidade e que, né, desejar bons estudos e uma boa sorte, também, né? Sorte, é muito importante, além do estudo, para os vestibulandos. Então, nós encerramos por aqui o FolhaCast e até o material da semana que vem.